Você tá muito bêba e eu vou ter que te aguentar Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Se joga, cai no chão, fica toda desarrumada A coda cheia de roxo e a roupa tá rasgada Caiu na bebedeira e agora ficou falada Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Se joga, cai no chão, fica toda desarrumada Ora cá estamos então para mais um episódio do Remember Me Desta vez vamos então aqui com a Neelon Seguir após o grande fight-tan-so que tivemos Vamos ver o que é que se vai passar então pra aqui Ora muito bem, ativar isto O que é que se passa mais pra aqui Subir aqui esta escadita Opa Isso, ganda Neelon Chega para o Ingo Oi, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Solta, solta, ai, já tá Muito bem, vamos então aqui aos polinhos A correr, a soltar Este me avista Muito bem, tá aqui Oi, zunkens, jumpa E já está, velhota Continuemos então aqui Ativar isto O que é que se passa para aqui O que é que se passa para aqui O que é isto Os robôzitos Penso que Exato Estão aqui perto do Licking Brain Está o Tommy então a falar Johnny 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 Dente Verde Johnny Dente Verde Johnny Dente Verde Grim Tite Ele diz que o Johnny conhece ainda um caminho pelos esgotes, pelos vistos Tem razão, ai, 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 oi, oi, oi pode, oi O que é que se passa para aqui Eu vou morrer Essa daqui Eu vou morrer Eu vou morrer Já morris Já morris Já morri Já morris Vamos ao ponto de vista agora Pisa de novo Dois Ora Pisa de novo Aqui está Johnny Guilty A dizer que Vai nos ajudar a encontrar o Johnny Dente Verde Que nos leva então para uma entrada para La Bastille Ora Seguimos então para Bingo Dá aqui um bling E Opa Já está Continuamos então Há vida, vida Não há vida para ninguém Não há vida para ninguém Segue Bailhote Segue 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 Não dá Desiste Desiste Bailhote Ora Painês Pronto Painês Foi Ora Muito bem Nilan está a andar Do Phinex Do Phinex Do Phinex Velhote Estamos aqui na loucura O que é isto? O que é isto? Sandaluz Nunca nos atras delas Segue para Bingo Seguei-te para Bingei-te Vale O que é que se passa aqui? Ligaluz Estar no nome da Light Sim acumula e durante Tem que verainse Alright, ouvido É tipo take cream Eu ve desde White Seguei-te E temos então uma grande afetança agora. Pelos vistos vamos andar a parrada! A parrada! A parrada que é com os... Com os leepers! Com um salty taunt! Um salty taunt! Vão me encher na Milan! A apanhar na boca! Twine Ones! A famosa parrada champon! Twine Ones! Zumkan! Pimpim! Twine Ones! É uma homenagem! 3x1! Homenagem na La Cursa! Toma! Incha! Abelhota! Incha! Incha! Pimpim! Toma lá! Vai buscar em qualquer esquema do olho! Força Sansan! Toma lá em super guerreiro! Damo lá no final dos 17! Fica sem luz. Opa! Fecha luz! Neyland deu a luz! É isso senhoras e senhores! Neyland deu a luz! Três golpes! Como? Tommy, Demos agora com algum trem-móbulo. Demó ESPIE intriguing! Deveve entre o endereço da terra! ... e vamos que indo! Terei que ser tunelos que eles viram dos carros nessas tunelas de um tempo há muito tempo! ... Serei lá em breve, até eu entregar a minha luminária. Agora sim, viadinha da boa, sat. Exatamente, apanhámos um sat, viadinha da boa. Continuamos no trepance, o belo do parkour. Opa, cuidado com a eletricidade, Milan, arranca a choné. Ia-mo fundo, mas não fui. É isso. Continuamos então. Pula para aqui, pula para ali, pula para o lado. E grande jump agora. Sim senhora, Giza, muito bem, partindo e partiste mesmo. Viemos parar ao ras do chão. E pelos vistos, acabámos de ficar carcumidos. Tenho o pezinho direito, um bocadinho alejadito. Mas a Milan parece um jogo de futebol, que aleijou assim, apesar de uns segundos, já está ótima com uma nova. Já pula e solta. Já corre, já faz todo. Sim senhora, estamos bem aqui para a seleção. E agora aqui é isto. Pelos vistos, tenho de ir lá para cima. Tenho de atrapá-lo lá para cima. Digo eu. Penso aqui. Aqui é isto. Porta. Abre a porta. Velhote. Vamos ter mais espurreides. Toma lá camarades. Espurreides na boquete. Pimba, toma. Twine One. Esporradas. Shampon. 2 em 1. Contra a caspa. Olvidade. Caspa. Olvidade. Toma lá. Linique Olvidade. Olvidade. Shampon. Velhote. Toma. Incha. Kamehame. Super Guerreiro 57. Dos Sensen. É um novo truque que temos aqui. Que pelos vistos, eu tenho de ir no espaço. Mas ainda não percebi que tenho de ir no espaço. Está lá escrito. Carrega no espaço. Velhote carrega. Obrigado. Siga. Abro o volante. S Pressen. Ilumino o Dos Sensen. E eu ainda estou aqui à espera. Todo o carregomido. Exato. Carrega nesta placaria velhota. E carreguei. E pelos vistos. Os gajos passam a ficar visíveis. Não invisíveis. E posso-lhes. Incha Choriço. Afirma-lhes. Toma lá. Incha para Checo. Vai assim. Ou queres que embrulhe. O que é isso? Toma pelas costas. Que assim acabou. E agora mais um. Pure Incense. Não. Sim. Não. Está difícil. Isto. Não se bebam álcool meus amigos. Não ficam assim. Peço imensas desculpas pelo. Então também. A minha voz está um bocadinho. Roca. Porque ontem. Foi festanço. Pronto. E acabei de morrer. Eu vou morrer. Eu morri. Siga para Bingo. Ora. Espaço. Portamos então novamente. O feitanço. Estou a levar na boca. O que é isto? Agora sim. Bailhaste. Isso. O que é isso? Foja para aqui e foja para ali. Tu não tem nada. Isto é difícil, tem que ver, isto tá, 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 isso tá difícil. Isto afembrar nos leepers não é assim, de perceber quando são invisíveis, não é? Tem que olhar aqui um bocadinho aos mortais, há circo cardinal e... Mas tem de ser. Toma! Um chapa shakes! Toma! Devagar se vai ao longe, e temos de afembrar devagarinho um de cada vez. Ora ainda mais um, o que é isto? Deixem de ser assim. Toma! Vai! Toma! Mega Power! Isto é o que? Dois chances? Dois chances, velhos. Pum! E agora? Afembreite! Apetitofeme! Fiembre! Afembreite! Toma! Incha, balalhote! Depressão! Hum! O que eu achei? Toma! 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 Ei! Ixi! Masa tanto! Ixi! Mete o outro Power! Folha Senza! Um! Uma... Um! Uma! Dois! Três! Não! E desperdiessai! Blood! Morreu! Eu vou morrer! Moriu! Moriu! Continuamos. Está, está, está. Está, está. Vamos lá, Neelan. Um bocadinho de spammer neles. Toma pelas costas. Costas assim do costas. Pelas costas. Toma. Está difícil. Fiquei a margar neles, mas... Este episódio de hoje está com muito fight dance. Muita parrada. Parrada da boa. Este gosta parrada. Exato. Tonto. Temos com pouca história e muita ação. É o que a gente gosta, pai. Ação... A... Actions. Actions, em inglês. Actions. Estas são muito boas no inglês. Thank you very nice. I put the camera very white. Ora então. Continuamos. Acenda a luz. Turn on the lights. Put your hands in the air. E levar na trombate. Toma. Ei. Bem. Vou fazer um bocadinho deles. Enquanto não posso acender novamente a luz. Porque isto vai ter que ser assim. A táctica é acender a luz e começar a encher. Ok. Vou fugir de uma beca. Tendo a luz. Turn on the light. Turn on the lights. Toma the gates. On the bush. Um... 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 Três... Quatro... Fúria na boca desperdiçadores daaaaaaaaaah. Mais uma fúria desperdiçadordaaaah. Com muita tranquilidade no meu quarto do jogador. Vamos então novamente para acender a porra da luz. Se não me deixarem, para acender a luz. E aí está o Thurman White. A Thin Brake nos Leapers. Nas pipocas sombritantes. E voltei a fugir. Muita publicação. Neste episódio de hoje. Muito feitanço. Temos muita porrada da boa. E está. Toma, toma, toma. Chepelhota. Faz o quadradinho doito. Ui. Pode vir daqui para fora. Nela. Nela de Maria. Cine de luz. Círculo de Cardinal. Isso. Está quase. Malhote. Mais um fluido. Atenção desperdiçada. É vida. E eu estou quase aqui na área. Que é isso? Nela de Maria. Está quase. E agora? E está. Encorroado. Agora sim. Põe-lhe. Afirmar. Com muitos golpes. Finalmente pessoal. Consegui matar este Leaper. Tenho de agora. Abrir aqui a plataforma. Vou cobrir para aqui. Estão-me então a descer aqui. Para a plataforma. E eu pelos vistos vou ter que trepar lá para cima. Está-se mesmo a ver não é? Agora por onde? Deve-se ser aqui. Então por aqui. Exato. Deve-se então por aqui. Deve-se então por aqui. Trepar aqui. Não estou a perceber bem. E só. Barras de travamento. Aqui está. Então vejamos. Assim. Tem que meter isto de forma a que eu possa trepar. Será provavelmente assim. Exato. Ser assim. Boa. Sem. Estão. Estão. Está-se mesmo a ver. Que vou ter que trepar. Assim. Devo fazer um caminho então para. Aqui. A velhota da Neelan. Seguir. E agora como é que eu vou lá ter. Tem de ser. Dar a voltita. Digo eu. Isto não liga. Nada funciona. Minha aqui. Volta para trás balhota. Larga isso e volta para trás. Estou um bocadinho atrasado mental nesta altura do jogo. Visto que não percebi que tinha de andar para trás. E ir pelo chão. E trepar aquela cena toda. É o que se faz meus amigos. Não se pode ter tudo. Exato. Pronto. Nesta altura tinha percebido quando fui aqui. É o que faz um gajo ser louro. É a vida. Se siga para bingo. Salta. Opa. Puxa Dota. Para o lado. Não custa nada. A primeira. Está. Está. Está sim senhora. Para trás. Para trás. Isso. Exato Neelan. Trepa aí. E foi na boa. Ora aqui. Para o lado. Exato. E vou ter que me pegar por ali. Está-se mesmo a ver. Ora bem. Para o outro lado. Exato. Vais pular. Para a esquerda. E vamos ativar isto. E vou dar um pulo para ali. E passar na condutadora. Exato. A tendo escala. Começa a funcionar por pouco. Ora. Arder. Não é por aqui. A vencer então. O que é isto? O robô. Ativar. Ative o velhote. O robô. Não faz nada. Olha. Mais um SAD patch. Vou então curativo. SAD tem. Estou meio perdido. Que não conheço esta zona. Vou ter que... Licking Brain está ali. Vou ter que seguir para o Licking Brain. Os vistos por aqui. Será? Será para ir? Não é para ir. É para ir. Cá está. Objetivo. Retome ao Licking Brain. Os vistos por aqui. Prova zobrada. Prova zobrada. Fight Dance. Fight Dance novamente. Mais o que é isto? Um Leaper. A lixar o nosso painel publicitário. Tommy a afirmar num Leaper com uma garacinha de pinga. Pinga da boa. Temos então. Dois chatitões. Agora vamos ajudar porque ... A águas baixas do seu tempo estão passando. Ele não estávamos para fazer o mesmo tempo. Não estávamos para fazer o mesmo tempo. Mas o som de Sol para daria alguma coisa. Não estávamos para obedecer o mais alto. O que é que só tem-lhe portado? Tome é muito por aí. Muito por aí. Estão muito por aí. Quando o ar estiveu. Eu mostrei o antigo estava antigo. Não liga que os pelores. Porque os alunos faz o mesmo tempo. São pele que hein. Mas quando a água baixou, deu acesso ao antigo metro, e os Lippers estão a vir de lá, e nós temos de selar a entrada do antigo metro, antes que expulse os mutangénios do Looking Brain, que é a nova missão. O que você disse a esses caras, Tommy? O que você disse a esses caras, Tommy? Vamos continuar a sobrevivir, vamos estar sempre a bater neles, porque o objetivo mesmo não é matá-los, mas sim, fechamos a entrada. É só aviar estes dois, antes que venha a próxima Waze, de Lippers. Assim enquanto venha a próxima e não vai, eu pelo menos mando a parte da entrada selada. Pronto, tá. O Tommy diz-me que está pronto, que posso já ativar a opção de selar a entrada, deixando cair então que vamos ver ainda ali parte de uma estrutura. Eu chamo-lhe o Junk Ball, a minha própria receita. Ele deu o Max de poder, uma receita dele. Obrigada. E ela faz, toma lá, tardo de lixo. Olha, cá está. Desativa o túnel, e eu tomei a norma. Agora sim, temos ali a estrutura. Duas estruturas. Podemos ativar as duas estruturas para caírem, mas já estão aqui um monte de sleepers. E nesta altura então, o Tommy nos vai avisar que isto vai continuar sempre a caírem. E passemos rápidos, e não quer se andar a matá-los. Se não destruirmos aquilo, eles vão continuar a vir. Pisa-se. Vou tirar aqui umas reviangas, Deus! Cá está, cumpriu o objetivo do que é então a entrada do túnel. Agora sim, vou ter mais tempo para afimbrar estes sleepers. Que são quatro. Dois de cada raça. Estão para afimbrar então, Deus. Muita porrada no episódio 12. O episódio número 4 de Remember Me. Eles não se vão esquecer que vão levar na boquinha. Toma, chapa, chico. E já foi. Está selado então a entrada do túnel. Selámos então. Temos o bar todo carcomido. Temos o bar todo carcomido. Toma, amando de habitat. E já viu que tem o bar todo a partir. Não há mais álcool para ninguém. Não há mais álcool para ninguém. Selávio. Se você quiser ajudar, você pode ficar por aí. Ajuda-me a fixar o nosso lugar. O Tommy diz que queríamos ajudar. Ficamos aqui, damos uma mãozinha. A réplica é a cruz de sinalidade. Elas e a põe no bar todo o tempo e na abertura. Não há mais álcool, não há mais álcool. Não há mais álcool. Não, oh eh. Entra aí, dois. Não há mais, dois-te. Entra aí. Não há mais. A caixa de vidas para estar fora chiro de sinalidade. Não há mais. Deixem que seja, o time em bar. O que não faz de sinalidade? Não há mais para isso. isés. Então, uma maneira de falar muito brinquedos, vamos deixar então que nos levem à avante aqui nos esgotos. Temos de encontrar então o Johnny Green Teeth, o Johnny Dente Verde. Ei, Dylan, como você está? Uau, você e o Edge, realmente fracassou o fã. Sim, o fã parece ser a palavra do dia. Ok, ok, bom, eu tenho que ir, acho que tenho sido feito. Lembre-te logo. Temos de ter passado aqui qualquer acesso, sem reparar. Por aqui também não é. Entrada. Meio perdido. Nada, nada. E aqui, cá está, cá está, não tinha visto esta entrada. Aqui um grande labirinto, estes esgotos são um grande labirinto. Mais uma memória. A ver se vamos para aqui ou para ali. Não dá para trepar. Mas claro, não dá. Dá-se mesmo a ver. Ora, cá está. E é muito partido de todo. Ora, perigo, não podemos tocar naquilo. Já. É lá. E já pisei. Não se pode pisar. Temos de lutar com eles sem pisar. Vou tentar aproveitar então. Para ver se consegui mandá-los para lá. Olha, este já foi. Morgodinho. Toma mais um, pagoita. E agora? São dois. Mais um pocharco. 100 pontos. Isto tem de ter uma luz para ligar. Se não, não dá. Está bem invisível. Está ali o luz à frente. Faço então luz ao fundo do túnel. Nilan. Já consegue ver então este leaper invisível. Está ali o luz à frente. E vamos afirmar nele. Mandá-lo. Para... O outro mundo. Temos a fúria. Toma. Nessa boquinha. 100 pontos para Nilan. Continuamos então. Agora sim. Com mais calma. Vamos então. Ver onde é que nos leva este túnel. Então. Dar pulinhos e tal. Pela parede. A Spiderman. Amarinhando paredes. Será então por aqui. Muito ginasta esta Nilan. Exato. Vamos estripar então. Lá para cima. E sair destes gotes. Que não lembrou a ninguém. Estamos então no metro. Vamos apanhar agora o comboio. Para baixo a cidade. Não. Estou a brincar. Vamos então por este metro. Que é bem pior que o nosso. E vamos. Isto anda. Parece-me bem. Isto é para o seu. Em segredo. Em segredo. Em segredo. Em segredo. Em segredo. Em segredo. Johnny. Johnny Green Teeth. Quem é ele? Elm Leaper. Johnny Dente Verde. Elm Leaper. Elm Leaper. Isto é para o seu. Docter. Eu estou a ter ouvido. Docter. Eu estou a ter ouvido. Vem Leaper já correr para dentro do metro. Mais porrada da boa. Como a gente gosta. Andar da boa. Como a gente gosta. Andar da boa. Como a gente gosta. Docter. E aí. Dó. Espitense. Um. Acho bom. Muito bem. Neste Este boss está a ser difícil. Onde que foi eu ser estes? Boa tarde, já me vim de ver-te. Se passar a parte? Ah, isto é por tempo! 15 segundos! É muito difícil. 10 segundos... 7 segundos. E não vou conseguir estar a seguir tampouro. Tudo bem, já acabou o tempo. Já o Johnny dentro de verde nos afimbrou. Vamos então para a funda defensiva. Vamos primeiro matar estes. Para passarmos então a Apersona Cabine. Isto é o parque mais fácil. Assim mesmo a ver. Fúria de Sensen. Isto vai difícil. Vamos para o terceiro. Vamos para o terceiro. Vai ir. Vem caminho dos outros. Foi. Está difícil. Mas já foi. Agora sim. Assim que abrimos então esta porta. Temos então tempo. Penso eu. 20 segundos. Para passar esta fase. Muito pouco tempo. Daqui uma fúria. E tentar. Afimbrá-los. 10 segundos. 11. Mal. Vai ser muito difícil. Não vou conseguir. 3. Não. Ai. Melhor. Não. Ah. Foi a tempo. Ok. Já percebi. Que temos de fazer. Mesmo assim. Os 20 segundos. Mal. Nos abre a porta. Temos logo. De saltar. Para cima do Johnny. E tentar. Pelo menos selar a porta. Volta então. Outra vez. Além disso. Aqueles 3. Nossos amigos. Do costume. Os 3 Leapers. Muito. Fight Dance. Já tinha fúria. Não vou usar agora. Vou se acarretar. Talvez guardar a fúria. Para a próxima cabine. Caso precise ser rápido. Usa fúria. Defiamos 1 ou 2. E depois. Salto. Para o Johnny. Cá está. Isto. É muito difícil. Este sleeper. Agora. Este. Ah. Acertou-me. Prato. Um já foi. Visto para o segundo. Estão durinhos. Estes super são durinhos. Estes super são durinhos. Estes super são durinhos. Já foi mais um. Vamos para o ultimo. Já foi tambem. Abre a porta. Aqui. Isso. Um ou dois, um já foi. Segundo, já foi. Terceiro, oito segundos, foi. Seis, cinco, está difícil, está difícil, está difícil, já fui. Não fui a tempo, não fui a tempo, foi uma boa tentativa. Para a próxima é que é, é agora mesmo. Já percebi que temos de clicar rapidamente no botão de ativar ação. Para conseguir espetáculo este movimento da Newland. Em slow motion foi brutal. Esta combinação foi muito louca. Cá está, cá está. Já firmei aqueles gols. Já os marco como se não pensar amanhã. Muito bem. E agora sim, vamos entrar então para a cabine. Até a próxima, pessoal. Fui. Vamos aguentar os 20 segundos e vamos correr. Johnny Green Team já está a uma. Agora sim. O Green Team, por cima deles, com mais calma. Fui em breve então com as três strippers. Um já foi. Vamos para o segundo dois. Próximo. Então, já está ali a outra vez. 15 segundos, já foi a outra vez. Johnny, já tínhamos tempo para Johnny, agora sim. Roubar a memória então ao Johnny. Johnny está preso nas portas. E já está. Tchau, tchau Johnny. Tchau, tchau.